A inflamação é a resposta dos tecidos vascularizados a uma lesão ou agressão, como traumatismo, infecções, necrose dos tecidos, corpos estranhos ou reações de hipersensibilidade. A inflamação tem uma função protetora, permitindo eliminar o agente lesivo ou limitar as consequências da lesão. Contudo, a reação inflamatória pode, por si, causar a lesão de tecidos normais, estando presente na fisiopatologia de múltiplas doenças. Por isso, considera-se a inflamação como sendo uma faca de dois gumes. A inflamação pode ser aguda, que tem um início rápido e é de curta duração, minutos, a dias ou crónica, mais insidiosa e de longa duração, a qual não iremos detalhar neste vídeo. A inflamação aguda inclui uma resposta celular e uma resposta vascular, ambas ativadas por mediadores derivados de proteínas plasmáticas ou produzidos por células durante o estímulo nocivo. Estas reações são responsáveis pelos sinais e sintomas locais da resposta inflamatória aguda, conhecidos como os 5 sinais cardinais da inflamação. O rubor ou eritema, o calor ou aumento da temperatura local, que se deve ao aumento do fluxo sanguíneo para a área lesada e ao aumento da permeabilidade vascular, e o tumor ou edema, que se deve à consequente acumulação de fluido rico em proteínas plasmáticas nos espaços extravasculares, o chudado. O quarto sinal cardinal é a dolor ou dor local, que se deve à libertação de mediadores no decurso da ativação dos leucócitos, nomeadamente os neutrófilos numa fase inicial, após a diapdésse, isto é, à adesão destes ao endotélio, passagem através da parede do vaso e migração para o local da lesão pela influência de fatores quimiotáticos. Estes primeiros 4 sinais formam o quadrilátero de Celsius. Posteriormente, foi acrescentada a perda de função como o quinto sinal, que resulta do efeito combinado dos outros sinais cardinais. Por exemplo, a perda de função na artrite manifesta-se pela incapacidade de realizar movimento. Além destes efeitos locais, a resposta inflamatória aguda também se caracteriza por efeitos sistémicos, como a febre, a leucocitose, a produção de proteínas de fase aguda positivas, calafrios, mal-estar geral, mialgias, anorexia, sonolência, hipotensão, hiperglicémia e coagulação intravascular disseminada, designados de reação de fase aguda. As principais citocinas envolvidas nesta resposta inflamatória sistémica são a IL-1, a IL-6 e o TNF-alfa. O TNF-alfa em específico exerce outras funções na inflamação, como a maturação das células dendríticas plasmocitoides. As células dendríticas são um tipo de célula do sistema imunitário responsável por apresentar os antigénios aos linfócitos T, desempenhando um papel crucial na ativação da resposta imunitária. Fazem parte do sistema imunitário inato e são a primeira fase de resposta da ativação da cascata inflamatória perante uma agressão externa. As células dendríticas plasmocitoides são um dos dois tipos principais de células dendríticas. Estão localizadas principalmente no sangue e em órgãos linfóides, como baço, timo, medula óssea e gânglios linfáticos. Essas células atuam especialmente contra vírus e têm uma grande capacidade de produzir interferão alfa e beta. O outro tipo de células dendríticas são as células dendríticas mieloides. Estão localizadas no sangue, pele e mucosa. Dentro deste tipo, temos as células de Langerhans, localizadas na pele, já que após a sua ativação, migram através da pele até aos gânglios linfáticos, onde apresentam os atigénios aos linfócitos T. Vamos, de seguida, abordar com mais detalhe alguns destes efeitos.